Ontem, domingo, 7, o Multishow anunciou uma grande homenagem para Marília Mendonça. A Rainha da Sofrência foi eleita a cantora do ano do Prêmio Multishow 2021. A decisão foi tomada após uma mobilização dos fãs e apoio das estrelas que também estavam na disputa, Anitta, Ivete Sangalo, Isa e Luísa Souza. O quarteto de artistas, bem como a emissora, se uniram nesse lindo gesto de amor e respeito pelo grande talento da sextaneja. Com isso, a votação da categoria está suspensa. A premiação também antecipou que a patroa será lembrada na cerimônia a altura do seu brilhante e inesquecível legado. Nada mais justo para enaltecer esse grande nome que entrou para a história da música brasileira, de maneira tão especial e importante.